Bom, deu trabalho, mas eu tive que limpar, tá? Vamos pra agunça aí. Preparando aqui pra botar aquela... Trabalho de televisão enorme, né, gente? É muito grande, pode ser muito bom pra assistir, mas é horrível pra confetar. Botar a bichinha aqui e vamos partir para a operação, tá? Parando aqui e vou mostrando conforme for adiantando as coisas. Uma coisa importante, eu quero mostrar aqui nessa barra, barra do vendedor, que ela é uma barra, além de ser original, é nova, ok? Como é que você sabe que é nova, André, aqui, ó? Pela fita. Eu é que vou tirar a fita de colar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou remover a fita para colocar ela no lugar. A barra realmente original e é nova. Parando. Bom, já fixei aqui, ó. A etiqueta aqui, ela é a peça nova no local. Esse aqui é o ímã que eu faço pra dar o curto. Agora, o que eu vou fazer? Essa placa daqui, ela estourou. Então eu tenho duas opções. Olha só. Ou eu corto, ou eu corto, tava botando errado aqui o foco, ou eu corto esse LED aqui e encaixa aqui, ou eu removeria. Vi um colega na internet que fez a façanha. Deixa eu botar a lente macro aqui, pra que vocês possam ver. Pera aí, deixa eu limpar. Eu vi um colega que fez a façanha, que ele tem um soprador térmico. Que ele esquentou por baixo, ele soltou, aí eu tiraria o LED daqui e colocaria aqui. Entendeu? Eu teria que colar a lentezinha depois. Entendeu? Então, como eu não tenho soprador térmico, mesmo assim, curiosidade, eu vou tentar remover isso aqui só com ferro de soldar, pra ver o que acontece. Esse aqui não dá pra aproveitar, tá vendo? Então eu vou ter que, vou aproveitar essa barra, vou tirar um desses LEDs, um desses LEDs aqui, e vou colocá-lo aqui no local desse. Entendeu? Eu vou ter que, como isso aqui é uma barra de circuito impresso, eu vou fazer um corte normalmente aqui, tá? E vou ressoldar, né? Os capilares, capilares não, né? Os circuitos aqui. Vou tentar de soldar aqui pra ver o que acontece. Parando. Enquanto o ferro esquenta, né? Deixa eu tirar aqui o mapa, esqueci. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui ó, o que que eu fiz, ó. Botei dois tocos, né? Perna de três, será que como é que chama isso aqui? Pra apoiar, pra não forçar a placa. Apesar de eu ter colocado aquelas espumas ali pra pra ela não entortar, eu vou melhor prevenir, sabe? Não fazer bobagem agora no grande finale. Botei dois tocos pra apoiar ela bem, pra quando for pra qualquer pressão da tela aí dentro ficar tranquilo, né? Opa, é caindo aqui. Bom, tô esperando o ferro esquentar ali, pra tentar tirar o LED daqui pra ver como é que ele sai. Senão eu vou ter que realmente serrar aqui, encaixar no lugar. Bom, vamos lá. Eu tentei tirar, mas como eu não tenho soprador térmico, fica complicada aqui a situação, né? Não tem condição. Mas ele rebenta. Realmente só com o soprador térmico vai poder esquentar esse bichinho do lado de cá. E detalhe, né? Isso aqui é baquelite. Ou seja, acho que é baquelite, não. Baquelite não. É o material de circuito em pressa. Então é melhor realmente. Vai ser eu remover um daqui, fazer uma operação cirúrgica aqui e encaixar aqui no... Bom, eu vou tentar aproveitar que eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste nessa ponta daqui, dessa parte que está queimada aqui, tá? Ou se consigo cortar com essa serrinha. Não tem problema que isso aqui é a parte estragada mesmo. Serra de cobaia. Vamos ver o que é que acontece. Eu tento acerrar com uma serrinha dessa e tentar passar para vocês aí, né? Vamos ver. Serrei. Tá vendo? Então dá para acerrar com uma serrinha. Tá vendo? Acho que eu tenho que comprar uma fita dupla face para botar aqui. Para poder colar lá. Tá vendo? Então dá para acerrar. Ó. Se eu quiser eu já posso acerrar aqui e aqui. Ó. Vou acerrar aqui e aqui e substituir aqui a ligação. Vamos lá. Ó. Vou tirar a parte aqui do LED. Ó. Ó. Fácil, fácil. Ou seja. É só eu serrar o LED com essa mesma medida ali e encaixar aqui e substituir e soldar. Deixa eu botar para cá. Que talvez está ruim, né? E soldar os filetes. Eu sei que esse LED está aqui, ó. Eu posso pegar qualquer um desses daqui. Tá vendo? Tá vendo? A mesma coisa, deixa eu ver. Um, dois, mesma coisa. Ó. Então eu posso substituir aqui, ó. Vou pegar essa ponta aqui. Para medir. Ó. Vou pegar essa ponta aqui para medir. Tanto faz. Lá ou para cá. É, engraçado, né? Tudo foi as pontas que estouraram. Interessante. Bom. Então vamos tirar. É, vai dar no mesmo. Eu acho que eu vou... Não sei. Eu acho que eu vou aproveitar esse de cá. Encerrar esse aqui de lado aqui para cá. É, vai dar no mesmo, né? Tirei a parte que está substituir. Tirei a parte que vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Bom, então o jeito aqui é eu pegar agora isso aqui, né? Essa parte aqui e usar como medida. Uma é fácil. Não precisa tanta coisa, né? E aí, pronto, né? Então já foi. Colando aqui. Agora eu vou fazer assim. E eu tirar na mesma medida para poder soldar lá. Tá. Avisei aí que eu estou trocando, quer dizer, aquelas barras, mas o resto continua envelhecendo. Tá vendo? Pronto. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar isso aqui. Vou lixar bonitinho. Caixar aqui. Vamos ver se ficou do mesmo tamanho, certo? Certinho. É só botar isso aqui, ali. Põe aqui. Colou. Está no lugar, gente. Tá? Eu vou adiantar esse pedaço, colocando lá tudo bonitinho e colocando isso aqui por último. Aí eu mostro como é que vai estar lá. Parando. Comprei a fita dupla face, gente. R$7,90. Não dá para ver quanto está com a lente de marco. R$7,90. Uau. Agora eu vou passar a querosene aqui para tirar. Porque isso aqui fica grudando. Para poder grudar a grudou para a face aqui. Depois eu limpo aqui. Não precisa passar a querosene. Aqui eu tenho que só passar álcool para ficar para grudar bem. Tá? Aqui eu vou passar a querosene. Álcool. Depois eu já bem para a fita grudar bem para não soltar aqui. Porque isso aqui aquece, né? Aí já viu, né? Parando. Gente. Deu mais trabalho para tirar a cola daqui. Que eu pensei que saía com querosene. Vem aqui. Tem querosene aqui, né? Aí eu vou passar. Olha o que eu tive que passar. Ah, não dá para ver não. Pera aí. É assim. Pronto. Não vai dar para vocês verem. Olha lá. Olha o que eu tive que passar. Redutor. Timer, né? Timer extra. Caramba, gente. E tem que tirar a cola. Quando eu vou botar a fita cola aqui. Senão vai soltar. Ela tem que estar presa direitinho. Porque isso aqui esquenta. Gente, que coisa. Que pureza para limpar. Deu mais trabalho para limpar o negócio do que certas outras coisas. Vamos parando aqui. Vamos lá. Caramba. Comprei uma fita mais larga do que a peça. Mas, como dizia meu falecido pastor. O que a bunda não falta. Então, está aqui. Vai ficar muito bem colado. Agora eu vou fixar. Vou tirar. Prender já de lado. Depois o outro. E depois eu vou mostrar como é que eu vou fazer aqui a emenda. Já passei álcool. Aqui já. Para colar direitinho, né? Vamos lá. Parando. Está aqui. Está fixado. Olha. Está fixado. Está vendo? Colei a parte de cá. Colei a parte de cá. Agora, vou colocar outra aqui. Depois vou raspar os conectores e soldar. Ok? Eu vou agora pegar simplesmente ela. E vou fazer isso aqui. Olha. Entendeu? Só isso. Mais nada. Vou colar aqui direitinho. Fixado aqui. Depois eu rasco aqui. E soldo os contatos. Que eu vou mostrar para vocês. Sordadinho de chumbo. Bom. Vamos lá. Aqui. Está vendo? Tudo coladinho. Agora eu tenho que soldar. Isso aqui. Eu vou ter que soldar. Tá? Aqui tem um, dois, três filetes. Aqui tem dois. Eu vou soldar. Depois de soldar, eu acho que ainda vou pegar um bocadinho de... Super bom de colocar aqui para dar um reforço. Por quê? Isso aqui esquenta. Vai dissipar calor. Ela pode ser que ela solte daqui. Então eu quero que isso aqui esteja bem seguro. Um pouquinho de super bom. Aqui não vai fazer mal algum. Vai grudar bem. Mas já está com a fita aqui. Entendeu? Já está com a fita. Eu vou raspar agora aqui. E fazer ligações com a solda. Que eu vou mostrar depois que estiver pronta. Eu vou só raspar aqui a tinta. Ok? Parando. Pronto. Uma solda no capricho. Aqui eu já fixei as duas. Agora aqui que é chatinho. Tá? Eu vou ter que botar uma solda aqui. Pegar um fio bem fininho. Infelizmente acho que não está dando para vocês verem. Acho que não dá. Eu teria que fazer até com o celular. Com o celular que eu conseguiria pegar isso aqui. Está vendo? Acho que aqui está até perto demais. Vou afastar um pouco assim. Assim vai... Acho que é mais ou menos assim. Não vai dar. Acho que vai dar para ver aqui. Infelizmente não dá para mim ter noção. Porque o telinho aqui no visor é muito pequeno. Então eu tenho que botar dois fios finos aqui. Soldar aqui. Soldar aqui. Falta isso. Isso aqui já está jóia. Já vai... Mesmo que ele esquente não vai cair daí não. Teria que... Aí vai derreter tudo já. Não é possível. Eu acho até que essa parte larga que tem aqui não tem contato nenhum. Deve ser só as duas daqui. Mas vamos lá. Vamos terminar de soldar. Bom. Gente. Está aí. Vocês estão vendo isso aí. Aqui é com a Nave City. Infelizmente o foco não fica legal. Porque eu não sei a distância. Aí fica demais. Acho que é aqui. Mas dá para vocês verem. Mesmo assim eu estou botando aí a foto. Que eu tirei com o celular. Que pelo menos esse celular Asus tem essa coisa que nenhum outro tem. Por incrível que pareça. Nem as versões primos ricos dele. Que é o foco macro macro mesmo. Está aí gente. Agora eu vou... Agora eu vou... Ligar e ver o que acontece. É a força de expressão. Eu sei que vai funcionar direitinho. Tá? Vamos lá. Vamos ver se funciona. Ligar a tomada. Não vi não. Eu vou ver junto com vocês. Vou ligar a tomada. Vamos ver. Não vai acontecer nada. Porque eu tenho que ligar ali o interruptor. Então procurar aqui o interruptor. Atenção. Olha aí gente. Iluminescente. Legal né. Vamos lá. Desligando. É isso aí. Vou mandar para o cliente ficar todo contente. Até rimou hein. Parando. Gente. Eu vou te contar. Olha. Para o leigo. Para o leigo. Não aconselho que você tente fazer isso não. André. Eu estou sem dinheiro. Se você tem que fazer. Não faça isso que eu fiz aqui. Eu estou sozinho. Na minha oficina. Tem uma mesa bem larga. Que você possa botar no local. Tá. E você vai ter que guardar. Até você adquirir o material. Então tem que ter um local. Isso aqui eu estava ali no canto. Como eu já mostrei lá. Se alguma coisa estiver por cima. Fique bem longe. Para não cair em cima. Que isso aqui ó. É um clique. E vai embora. É pau pau. Vai embora. Tá. Então tome muito cuidado. Estou montando. Agora o resto com cuidado tremendo. 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 Essa aqui é uma folha finíssima. Não aconselho o leigo a fazer isso. Mas se tiver que fazer. Não faça isso que eu fiz aqui. É meio bancada. Eu não tinha como. Ela está presa na parede. O ideal é que você tenha uma mesa no centro. Que você possa dar a volta. E trabalhar com ela. Tá. E muito cuidado. Como eu falei. Aqui ó. Dois tocos de madeira. Algum apoiador. O ideal é que tivesse alguém. Já estava caindo para baixo. O ideal é que tivesse alguém de ajudando. Porque sozinho eu vou dizer. Tá. Tem que ter um espaço para você rodar em volta. É muito grande isso. Parando. Ai ai. É gente. Está vendo? O resultado final. Tentar ligar aqui. Eee. Funcionou. Vamos agora vir aqui pelo controle remoto. Olha só o bichinho. Tá um TV a cabo. Vou ter que botar para alguma coisa entrar aqui no menu. Que eu não faço a menor ideia de como entro. Ai ai. Menor ideia de como entro no menu. Ah menu. Não formato a tela. Não tem nada a ver. Vamos ver. Isso. Imagem. Canal. Ah tá. Padrão automático. Eee. Manual. Edição. Ah tá. Desce. Aí. Canais. Hum. Não faço a menor ideia. Ah. Parando aqui. Bom. Vamos lá gente. Tá aí. Tudo detalhado. O conserto que eu botei aí. Porém. Eu aviso o cliente. 60 LEDs. Quer dizer. Foram trocados 5. 5 LEDs. Botei 5 LEDs nova. Vara toda. E tirei. Um. Um da outra vara. Que sobrou. Que ainda sobrou ainda. 3 LEDs. Mas esses LEDs aqui tem quilômetros rodados. Igual o outro. Ou seja. Os outros LEDs vão seguir a sua vida. Tomara que dure. Mas. Pode ser que daqui um mês que vem. Pode ser amanhã. Ela puff. Pife o LED. E agora gente. Como é que fica. Aí você vai chegar a seguinte conclusão. Fala assim. André. A melhor coisa no serviço garantido desse. É trocar todos os LEDs. É. Seria. Pergunta. O cliente vai pagar a conta. Né. 45 reais cada vara. Todas aquelas varas que eu falei. São 12. 600 reais. Só de LED. Somente. Os LEDs. 600 reais. Com mais a sua mão de obra. Que para esse tipo de trabalho. Eu não aconselho você cobrar menos do que 300. Tá. O mínimo 250. Igual eu cobrei. Não. Covei 300 aí. Eu tive que incluir também o material. Covei tudo. Tá. Mão de obra. Então. É arriscadíssimo. Um trabalho muito arriscado. Tá. Então. Tudo é calculado dessa maneira. Bom. Tá aí gente. Todos os detalhes estão aí no vídeo. Tchau. Tchau. Tchau para vocês. Deus abençoe vocês. Fui.